Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos a mais um Arrume-se Comigo. Estamos em Recife, hoje nós temos um casamento para ir aqui e é claro que eu não poderia perder a oportunidade de compartilhar com vocês mais um Arrume-se Comigo. Então, eu acabei de chegar na academia, vou tomar um banho, já lavar o cabelo e aí volto para finalizar ele com vocês. Vou finalizar o cabelo e eu já peço desculpas de agora para vocês porque o áudio desse vídeo não vai ficar bom, perfeito, porque eu estou em uma cidade grande e aí aqui é o apartamento dos meus sogros, mesmo sendo no nono andar, a janela está aberta aqui e tem um barulho lá de fora, então eu ainda não tenho o microfone. Eu vou pentear o cabelo e vou contar para vocês o que foi que eu pensei para o cabelo. Como vocês sabem, eu estou em Recife e aí é uma situação mais delicada aqui, sabe? O casamento vai ser na parte da tarde, vai ser no espaço aberto, então assim, não vai ter ar-condicionado. Aí a probabilidade de eu derreter é grande, aí o que eu pensei para isso não acontecer? Eu pensei em subir o meu cabelo de algum jeito, que eu ainda não sei como, mas eu vou finalizar ele e fazer um coque. Também não sei como vai ser isso, porque meu cabelo vai estar natural ali. Vamos descobrir juntas. Se eu deixasse ele solto, o caos estava instaurado. Com certeza. Eu vou tentar. No fim, no fim. Se não der certo, a gente senta e chora. Aí uma outra coisa que eu pensei sobre a finalização é de não colocar produtos na raiz. Não tentar cachear tanto a raiz para quando eu prender não ficar com tanta textura, sabe? O coque, vamos ver se eu vou conseguir. Eu vou finalizar assim, minha finalização de sempre, mas só com essa questão. E não cachear tanto a raiz. Eu não vou nem passar creme aqui em cima, nessa parte, porque eu vou tentar puxar os cabelinhos pequenininhos para fazer tipo um coque despojado. Agora o meu medo é, se não der certo esse coque, eu não estou fazendo a finalização que deixa o meu cabelo solto e bonito. Vamos ver o que vai dar. Quero colocar assim, bastante de produto nas pontas, para que as pontas fiquem indefinidas. Porque eu vou tentar deixá-las soltas ao redor do coque, né? Os cachinhos. Na minha cabeça, a ideia desse penteado, né? Tá ótima. Eu só não sei se eu vou conseguir colocar em prática o que eu tô pensando. Pronto, finalizei. Agora eu vou secar com minha gambiarra de sempre. Uma peneira. Eu tenho que tomar uma vez mais na cara e comprar um difusor. Só para encaixar no meu secador, gente. Não tem tanto trabalho, mas eu fico adiando. Como eu quero deixar a raiz não tão volumosa, então eu vou tentar secar a primeira raiz. Assim, sabe? Vamos! Pronto, finalizei ele E aí agora eu tenho que pensar Como que eu vou prender Uma coisa que eu esqueci de trazer Foi um palito Que facilitaria a minha vida Porque eu só tenho piranha E aí fica difícil prender com a piranha Acho que eu vou ter que prender mesmo Com essa piranha E tentar esconder a piranha Com o cabelo Vamos ver Tem que separar aqui Eu falei que ia separar Ai que friozinho na barriga De dar tudo errado Eu tenho que puxar os cabelinhos Aqui da frente Que aí eu quero tentar enrolar Com o babyliss que eu trouxe Nessa hora ele funciona O baby recefo alguma coisa Pronto É mais ou menos isso Então vamos ver se eu consigo prender Ai que dó de prender o cabelo Acabaram de finalizar Será que eu consigo prender só com o grano Tô colocando aleatoriamente Pra ver se eu não preciso colocar a piranha Ai meu Deus Foi Calma aí Agora chegou o momento de tentar deixar os cachos Mais uniformes Lembro que quando eu era criança Mãinha fazia isso comigo Quando eu tinha evento Eu lembro que ela finalizava o meu cabelo bonitinho E aí depois Ela usava Os meus cachos Como enfeite Vou tacar grampo na minha cabeça Não sei se isso tá bom Eu acho que quando eu arrumar A frente talvez eu goste mais Os grampos tão saindo Ó Porque é muito cabelo Vamos pegar o babyliss Eu acho que quando eu arrumar aqui na frente Eu vou gostar mais Porque eu não consigo ver atrás Se tá muito ruim Sabe Vamos a deitar aqui na frente Antes Se eu não tivesse tido alisamento térmico Eu faria com creme mesmo E rolaria Mas desde quando eu tive alisamento térmico Se eu fizer dedo lis Não funciona Tá Só pra vocês saberem Aí o que eu pensei Fazer um Sabe Aqui Ai ai Vamos ver se vai dar certo Ó Bora lá Vou tentar dar uma alisada primeiro Eu só tô com medo de cair Esse cacho depois Sabe Ai meu Deus Queimei minha testa Terrível Eu testei Nunca faço babyliss Nem lembro como é que faz Não tô conseguindo me agradar O que que eu faço da minha vida? Eu acho que vou fazer isso Eu tenho que diminuir Talvez Tipo Essa parte Colocar pra cá E deixar só Em cima Tipo Só aqui na frente Fazer um baby hair aqui Porque eu tava deixando todinho O cacho não tá encaixando Vou fazer isso Eu não sei o que eu faço Na minha vida Eu não tava com a intenção De usar a base Só que aí saiu Tanto espinha em mim Que agora eu não sei o que eu faço Eu queria usar Só o meu protetor com cor Era a minha intenção Principal Mas agora Não sei o que eu faço Vou começar limpando o rosto Mas eu acho que eu não vou arriscar Gente Passar base Faz muito tempo que eu não uso Tá muito calor E aí eu acho que só vai correr o risco De Abrir tudo E eu ficar desconfortável lá Então o que que eu vou fazer? Eu vou passar O protetor com cor Que tá no fim Vou ter que rapar o pote Que eu esqueci de comprar essa semana Começar passando uma camada Do protetor normal Porque o casamento ainda é Durante o dia, né? O início dele A lente de contato Ai, que burrinha Tem que lavar a mão agora pra colocar Pega, eu já volto Vamos lá Vou começar corrigindo minha olheira Vou deixar todos os produtos Na descrição do vídeo pra vocês Mas O corretor de camuflagem da bisela O meu é a cor salmão Ai, eu vou vir com o protetor com cor Só que, ó É Na rapa do tacho Vou demorar um pouquinho pra passar Que não dá mais pra arrastar assim, né? Mas Vou passar Esfregando assim o dedo E vou passando Quase desistindo da ideia Desse cabelo Desse jeito Na frente Tô quase limpando tudo assim Meu rosto Subindo Fazendo baby hair Vou usar corretivo agora Só aqui Nas espinhas Eu não entendi qual foi essa De ter saído esse tanto de espinha em mim De onde vem pra hoje Sendo que minha alimentação não mudou em nada Tá tudo certinho Vou selar com o pó agora Embaixo dos olhos Que foi onde eu passei o corretivo, né? Agora eu vou vim com a paleta Fazer contorno Blush E iluminador, né? Vou preencher de leve a minha sobrancelha Vou usar esse duozinho aqui da Visela Que dura uma eternidade Esses dias eu tive que comprar outro Mas foi porque meu gato quebrou mesmo Não, porque acaba Gente, essa sombra dura demais Aí eu tava pensando se eu fazia alguma coisa no olho Mas eu não trouxe nem o pincel de esfumar Não sei se essa aqui funcionaria Esfumar o marromzinho Preciso ter mais pincéis de esfumar Pra quando tem uma necessidade Assim, né? Um evento mais arrumadinho Pra pessoa fazer um negócio mais elaborado Aí essa paleta Ela tem quatro sombras Com brilho E o meu vestido é amarelo Aí eu tô pensando Qual que combinaria mais Tem uma que é mais Vermelhada E tem outra que é dourada Tem essa que é mais Cobreada E essa mais dourada Eu acho que é mais dourada Talvez pra mim Mais Vou colocar aqui No início do olho Será que ficou bom? Ficou forte demais Então eu peguei o iluminador Que é mais clarinho Coloquei de novo Coloquei no início do olho Só pra clarear um pouco mais Porque eu achei que ficou muito escuro Não vou inventar mais coisa Porque eu não tenho Dom pra isso E eu posso só errar Então eu vou passar já Máscara de cílios É pra eu ter arrumado Um cílio com X, né? Máscara de cílios Pronto Dependei a meia hora Esquecendo alguma coisa? Acho que só batom, né? Eu acho que eu vou passar Uma bruma Só pra ajudar A fixar isso aqui E agora eu tô realmente Pensativa Com relação ao cabelo Sobre o que eu faço Isso aqui eu já desisti Vou tentar mais uma vez Vou me arrumando Isso aqui fica ruim Eu boto o creme E subo isso aqui tudo Vou mostrar pra vocês Meu vestido e me trocar O vestido que eu vou usar É esse vestido aqui Que foi o mais fresquinho Que eu consegui pensar Pra trazer Que fosse arrumado, né? Mas que fosse mais fresquinho Então o vestido Amarelo Simples Entre aspas Ele tem um detalhe Aqui nas costas E aí eu vou me trocar Vou mostrar a sandália Pra vocês também Aí eu tenho que almoçar Antes de ir A sandália Eu tentei trazer Algo que fosse confortável E que combinasse Aí eu até tinha Outras sandálias lá Que também combinavam Só que não era confortável Pra muitas horas em pé Então eu trouxe essa sandália Aqui mesmo Que o salto não é tão alto E apesar de eu querer Um outro lá Que era bem alto Que eu acho Meio sinto mais bonita Mas não ia ser confortável Pra passar o dia todo Então eu trouxe esse Aí eu vou me trocar E vou mostrar o resultado final Pra vocês Finalizando esse vídeo Em um outro dia Eu só queria falar O porquê que eu mudei de ideia Como vocês viram No resultado final Eu levantei Passei creme Eu preferi passar creme Nessa parte da frente Do meu cabelo E o motivo Foi porque O meu cabelo Eu não sei se é porque Ele não é realmente liso Que ele não aceita babyliss Ou pelo menos Eu não sei uma forma De fazer um babyliss Primeiro que fixe Porque Apesar dele ter Partas onduladas E partes cacheadas Ele não segura babyliss E eu arrisquei na hora Mas isso até o momento Que eu finalizei Que coloquei o vestido E o sapato Já tinha Já caído Os cachos Que eu fiz E ele fica com Um aspecto seco Eu não sei explicar Eu não sei se tem Uma outra forma Certa de fazer Mas realmente Não deu certo E para mim Foi a melhor escolha Eu levantar tudo Mesmo Até porque eu também Ia ficar muito preocupada Lá no evento Achando que ia cair Que ia ficar feio Então levantar ele Foi a melhor escolha No casamento Ter prendido o cabelo Sério Eu só quero ir para eventos Com o cabelo preso Porque primeiro que é mais confortável Não passei calor Não suei A maquiagem também Não ter colocado base Não fiquei preocupada Se iria abrir Com qualquer mínimo suor Que eu suasse Porque para quem não sabe Eu suo muito Então é uma coisa certeira Que até fica assim Não dá vontade de mudar Porque não tem aquele ditado Intime que está ganhando Não se mexe É mais ou menos O que eu tenho vontade de fazer De não mudar mais Essa questão de só usar Meu protetor com cor Inclusive hoje está chegando um novo Que eu já comprei Porque não dá para ficar sem Depois que eu achei esse protetor Gente Eu não estou sendo paga Para falar dele É só porque realmente Eu achei o melhor protetor Com cor da vida E aí eu não quero mais usar base Para ir para outros lugares Porque o protetor Ele é resistente A suor né Que é um protetor específico Para quem pratica exercício físico O que você só pode usar para isso Mas aí eu só quero usar ele sempre E não usar base Para não ficar preocupada Que fosse abrir a pele Enfim gente Foi maravilhoso A única coisa É que eu deveria ter usado Um sampato Uma sandália Com salto grosso Que eu tenha uma sandália Beige né Nude De salto grosso Porque lá era grama em tudo Então aquele salto fino Me prejudicou um pouquinho Mas de resto foi incrível Amei ter compartilhado Mais uma produção aqui no canal Vocês sabem que eu amo Trazer a RumiCi comigo para aqui E aí eu sei também Que vocês gostam bastante Me fale aí nos comentários O que vocês acharam Da produção do vídeo de hoje Obrigada por ter assistido O vídeo até aqui Amo muito vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então se você gostou Curta, compartilhe Inscreva-se no canal Não se esqueça De ativar as notificações Para não perder nenhum vídeo Me sigam no Instagram Arroba Paula Underline Vível E para saber que vocês Assistiram o vídeo até aqui Comentei amarelo Um beijo Fiquem com Deus E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho